E por falar em carnaval, vamos ao vivo então com o Albert Silva, que está no local onde será o carnaval aqui em Três Lagoas. A prefeitura já começou a montagem aí da estrutura, né, para abrigar os foliões, até porque tem previsão de chuva para esta semana, Albert Silva. Como que está por aí? Bom dia para você. Oi Ana, bom dia mais uma vez. A gente está aqui, viu, no palco onde vai ter o carnaval aqui em Três Lagoas, né? Depois da pandemia, muitas pessoas estão na expectativa de voltar aí a pular o carnaval, né? Depois que deu aquela amenizada aí da pandemia e a gente volta a ter aí o carna 3 aqui em Três Lagoas. A gente está vendo aqui o palco onde vai ser, está sendo montada a estrutura, né? Onde vai ser palco desse carnaval que acontece aí nesse fim de semana, viu? Aqui em Três Lagoas. E olha só, Ana, aqui nesse carnaval vai ter parque de diversão, ambiente com segurança, praça de alimentação, vai ter a praça de artesanato e vai ter também, gente, olha, muita coisa legal e muita folia, viu? Para ter uma ideia, a abertura vai ser oficial. Das 8 até as 10 da noite, a banda Alta Atenção abre aí o carnaval. As 22 horas, a banda da arte. Já no dia 19, tem de volta aí a banda Alta Atenção. As 22 horas, a banda arte. No dia 20, tem o bloco Pagodeiro Somos Nós. As 21 horas tem a banda Alta Atenção. E a meia-noite tem a banda arte. E aí no dia 21, tem também aí a matinê, das 14 até as 16 horas, com a banda Alta Atenção e às 16 horas a matinê com a banda arte. Portanto, um carnaval muito gostoso aqui entre as lagoas. A volta, né, do Carna 3 aqui entre as lagoas. Aqui vai ser o palco aí de muita folia no final de semana, Ana Cristina. E daqui a pouquinho o pessoal já vai voltar aqui, né, a tá arrumando, deixando todos os detalhes aqui. Vou estar trabalhando aqui, né, pro pessoal pegar folia no final de semana aí. E aí, vocês gostam de pular carnaval, você e o Totó, aí ou não? Eu gosto, viu, já tô pronto com a minha fantasia já. Vou fantasiado de Albert Silva.